Então eu vou começar pelo final, né? O 7 é o número que você gosta de jogar, é o número que tem alguma superstição e queria que você falasse quando é que você deve ficar à disposição para jogar. Boa tarde. Então a Camisa 17 é uma camisa que eu gosto, é uma camisa que eu sempre venho vestindo nos clubes. Quando eu tenho oportunidade, né? Porque geralmente a gente chega no clube e às vezes tem um jogador com ela. Agradecer também, primeiramente, a oportunidade pelo presidente, do Léo, do Branco, né? Sempre agradeço a oportunidade, né? Por jogar na Figueirense, é um clube grande, é um clube de tradição. Estou muito feliz e espero fazer um grande ano aqui, né? Como ele falou, como o presidente falou, né? Que tem o Campeonato Estadual, tem a Liga. Só que o grande objetivo nosso é a Série B, né? É colocar o Figueirense no lugar dele, que é um clube de Série A. É isso aí. Onde é que você fica à disposição? Ah, isso aí é com o Marquinhos, né? Eu venho treinando, até porque já fazia muito tempo que eu não fazia uma pré-temporada. E agora é esperar mesmo o aval do Marquinhos, né? O jogador quer jogar, né? Eu, por mim, amanhã eu já estaria à disposição para jogar. Mas eu entendo, tem o departamento médico, tem todos aí e eles vão saber a hora certa de colocar em campo. Quais foram as primeiras impressões do clube e também do clube de atletas e companheiros aqui? Olha, do clube, antes eu já sabia, né? Até brinquei com o Diogo hoje, né? Toda vez que eu vim aqui eu apanhei, né? Toda vez que eu vim aqui eu perdia. Até brinquei, né? É um clube grande, é um clube forte em casa, né? E com certeza a minha impressão é sempre boa, né? Um clube bom, uma cidade boa, um clube que tem estrutura boa. Eu acho que é um clube da toda a vó para a gente trabalhar. Presidente falou na tua apresentação que o teu currículo dispensa maiores apresentações. Além dos gols, o que o Zé pode acrescentar no Figueiredo? Você tem esse anjo nessa mescla, né? De jogadores mais experientes como meninos da base também. Sim, né? Eu cheguei, tem vários jogadores, né? Jovem, né? E eu espero com minha experiência, né? Eu também não sou tão velho assim, né? Tenho 29 anos. Mas um pouquinho de bagagem, espero poder passar pros jovens jogadores, né? Porque eu sou um cara, tipo assim, não tem como cobrar num jogador se eu não fizer, né? Então eu quero ser exemplo pra eles, eu quero ser um jogador no grupo de exemplo, né? Aquilo com o professor Marquinhos, com o branco, com o presidente que precisar de mim e o Léo. Eu vou estar à disposição pra conversar, pra conversar com o atleta. E dentro de campo, eu chego num clube e eu nunca prometo gol. E sim, eu prometo raça, eu prometo dedicação, eu prometo empenho, né? Porque essas são as minhas características, né? É um jogador que luta, é um jogador que não aceita perder. E eu espero passar isso a todos os jogadores também do Léo. Próximo. O técnico Marquinhos até citou outros dias que você tem um poder de vestiário muito bom. Ele até citou uma liderança que você exerce no vestiário. Você se considera um líder? Você se considera aquela liderança positiva no vestiário? Eu creio que sim, né? Como o Marquinhos falou. Eu acho que é a minha alegria, né? Eu sou um cara que eu costumo de manhã acordar feliz, né? Porque eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu amo, que é jogar futebol. E ainda levar isso como meu trabalho, né? Graças a Deus eu tenho essa oportunidade, eu tenho esse privilégio, né? Eu procuro também passar isso, eu procuro chegar no dia a dia, brincar com o jogador, né? Eu acho que um time de futebol começa dentro do vestiário, né? Mas se não tiver amizade, se não tiver empenho, se não tiver uma família ali, as coisas dentro de campo costumam não acontecer. Mas eu procuro aí, eu vou procurar esse ano aqui no Figueirense. Tanto com os jovens jogadores, quanto também aqueles jogadores que têm bagagem, né? Porque tem o Bil, tem o Leandro Almeida, tem o Odisseu, tem o Aquino também, que são jogadores que já passaram por vários clubes grandes. Eu tenho certeza que vamos usar a experiência de todos para somar. Como é que surgiu seu apelido aí Zelov? O Zelov surgiu no Palmeiras, né? Quando eu morava com o Wagner, né? Na época do Palmeiras, aí acabou que o Wagner subiu, o Wagner foi embora para a Rússia. E na época eu era bem jovem e acabei subindo para o profissional. Coisa da imprensa mesmo, né? Que aí disseram que foi embora o Wagner e acabou subindo o Zelov, né? Porque a gente andava junto, a gente morava junto e acabou que foi assim. Qual é a posição taticamente? Como é que você gosta de jogar? Primeiramente eu gosto de jogar, né? Acho que não tem posição, né? Se me botar de volante, zagueiro lá, eu estou jogando. Eu quero ajudar. Mas eu acho assim, né? O Marquinhos é um cara que me conhece bastante. Eu gosto de jogar mais como segundo atacante, né? De beirada. Mas, como eu disse, aquele que precisar também, eu vou estar à disposição aí para ajudar o Figueirense. E também deixar um recado aqui ao torcedor, né? Que compra essa ideia também do presidente, do Branco, do Léo. Que venha nos ajudar, que venha nos incentivar. Porque eu acho que é um ano que a gente vai precisar da ajuda de todos, né? Do incentivo deles, que vai ser muito grande também. Porque eu tenho certeza que esse ano vai, não só vai ser um ano de subir. Mas eu creio que a gente tem grande possibilidade de ter um título brasileiro também. Pessoal, Zé, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí